Um tema que a gente sempre fala, né, com relação aos golpes que são cometidos, não só em Franca, mas também em nossa região, de bandidos que usam o nome de empresas, usam o nome também de instituições, e isso acaba gerando aí uma certa preocupação. Aliás, durante esta semana, um alerta foi feito pela Santa Casa, exatamente em decorrência de pessoas que estão usando o nome da instituição, tentando enganar familiares e até pacientes que estão internados. Veja só. A Santa Casa de Franca divulgou um comunicado alertando a população sobre tentativas de golpe por pessoas se passando por funcionários do hospital. De acordo com o grupo hospitalar, a divulgação tem caráter preventivo e de orientação, já que às vezes são registradas ligações para a Santa Casa de pessoas solicitando informações sobre pacientes ou ligando diretamente para os familiares de pacientes, se passando por funcionários. O grupo afirmou que não fornece, não solicita quaisquer dados de pacientes pelo telefone. O hospital orienta que os familiares de pacientes não forneçam informações por meio de ligação telefônica e, caso necessitem de algo, se dirijam até o hospital. Segundo a assessoria da Santa Casa, apesar das tentativas, não houve nenhum caso de pessoa que caiu no golpe recentemente. E a informação é muito importante porque agora você já está sabendo, né, que tem pessoas se passando aí, criminosos, tentando enganar os familiares, pessoas que estão vivendo um momento difícil, imagina, a pessoa está internada e aí o bandido tenta se aproveitar ainda de uma situação como essa, que é absurdo, realmente uma situação que você tem que ficar bastante atento.